Saudações, torcedor apaixonado pelo Mengão. Antes de trazer as últimas notícias, peço que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não o fez e ative as notificações. Agora, vamos às novidades. Chegou a informação de que um jogador está arrumando as malas para se despedir do Flamengo, e o destino pode surpreender a nação rubro-negra. Tudo indica que o atleta não permanecerá no time na próxima temporada, e um novo clube demonstrou interesse. Fique atento para mais detalhes. Além disso, a preparação do Flamengo para a pré-temporada nos Estados Unidos está a todo vapor. Houve uma mudança de local em um dos amistosos programados, que agora acontecerá no Explore Estádio, sede oficial do Orlando City. Os ingressos para o jogo estarão disponíveis a partir de 12 de dezembro no portal fcsseries.com. Vale lembrar que o Flamengo já teve sucesso nesse estádio, conquistando a Florida Cup em 2019. Quanto ao retorno das férias e a agenda do Flamengo, a equipe voltará aos treinos no dia 8 de janeiro, sob o comando do técnico Chi. Após dez dias de atividades no Nino Durubu, a equipe viajará para os Estados Unidos em 18 de janeiro, um dia após a estreia no Campeonato Carioca. No mercado da bola, uma importante atualização, o goleiro Santos, que chegou ao Flamengo como grande reforço e foi titular em 2022 nas campanhas da Copa do Brasil e da Libertadores, deve deixar o clube na próxima temporada. Ele perdeu a titularidade para Matheus Cunha e, após a chegada de Reus, tornou-se a terceira opção. Diversos clubes, como o Atlético Paranaense, Botafogo e Grêmio, manifestaram interesse. Agora, o Santos também despertou o interesse do Peixe para 2024. Torcedor, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, claro, deixe seu like no vídeo. Não se esqueça de conferir a playlist que deixei no final e fique ligado para mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo!